Oi gente, canal do DRE, mais um vídeo com vocês. Tô aqui pra hoje um vídeo especial, vai ser o começo de uma série de vídeos do aniversário do canal. Já são praticamente 3 anos que eu tô fazendo vídeos nesse estilo, com vlogs, com gameplays e tudo mais. E dezembro é o mês em que eu comecei a trazer isso pra esse canal aqui. Antes eu já trazia vídeos de jogos, Rabo Hotel, nossa, há muito tempo. Posso até fazer uns vídeos destinados a isso depois, mas eu quero agora comemorar com vocês esses vídeos que eu trouxe há muito tempo atrás. Por isso hoje é um react um pouco diferente, não vou falar sobre games, não vou falar sobre o universo Jiki. Vou estar reagindo a um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás de quando eu trazia alguns desafios. Aquele desafio do tentando quebrar a taça no grito, que inclusive é o título do vídeo. Eu tenho medo, tem muito tempo que eu não assisto, eu mudei muito, todos mudamos com o tempo, mas eu realmente tenho medo desse vídeo e vamos ver o que vai dar. Lembrando que se você gostar pode deixar o like, se não gostar deslike, vai, não tem problema. E sempre eu cheguei nos comentários pra gente interagir um pouquinho, tá bom? Inscreva no canal também pra não perder nenhum conteúdo e leia a descrição pra saber um pouco mais sobre outras coisas, Discord, Twitter e tudo mais. Bom, eu vou dar play, eu tenho muito medo, a gente já começa como? O meu rosto ali, totalmente diferente, tá até mais fino eu acho, não sei. Eu não usava óculos na época, meu cabelo era maior, né, tem muita foto assim no meu Instagram, que tá aí na descrição ainda, fotos antigas, mas tem. Esse ursinho eu ainda tenho, esse Bob Esponja eu ainda tenho, e aquela foto minha, ali no fundo tem dois de mim, não sei por que eu fiz isso. Vamos ver o que vai dar. Começando, era um ratinho de plástico que eu apertei, por isso fez tan 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 tan. Eu tinha vinheta na época, hoje em dia eu nem uso mais vinheta, eu acho que diminui um pouquinho a retenção de público. E eu não sei nem o que eu digo, a minha voz tá até mais apropriada hoje em dia pro YouTube, não sei, vamos continuar vendo. Caraca, a vinheta não fazia o menor sentido. Não, não vou fazer isso. A mania é terno minha, fica mexendo no cabelo o vídeo inteiro, às vezes eu dou até um zoom assim no meu rosto, vocês verem o tanto que eu mexo no meu cabelo. O tempo inteiro, é uma mania. Caraca. Eu juro que eu não lembrava de ser... Tinha todo domingo isso. Tinha todo domingo isso. Ah não. Ok. J.A. Nem sei quem é. Tinha todo domingo. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Aliás, outro detalhe, por que que tá roxo? Eu era ruim gravando Eu era ruim me vestindo pras gravações Porque isso aí tá terrível Eu era ruim com o cenário E eu ainda era ruim pra editar Não sei por que que tá roxo o cenário Tá roxo o vídeo? Eu tô ficando sem ar Eu tô ficando sem ar Eu tentei Mas eu lembro que eu realmente tinha tentado Eu tenho muita coisa vergonhosa Muita coisa vergonhosa nesse canal Deu uma piscada do nada na tela Eu não lembrava disso Eu não lembrava disso Eu realmente não lembrava desse final Mas olha, o final foi melhor que o vídeo inteiro E é essa a conclusão que eu faço Vocês querem que eu continue reagindo a esses meus vídeos antigos? Nossa, e só piora Isso aí é um dos mais tranquilos e mais curtos Caramba Lembrando, gostou, like Não gostou, pode até deslike Pode dar mesmo Porque eu sei que tá terrível E sempre eu chegue nos comentários, tá bom? Leia a descrição e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto